Perfeito, eu quero... Hum, não sei se estão parados Porque simplesmente o cara da arte Agora tá Tá trabalhando Ok, vamos continuar com isso aqui Eu quero mais um cara Você simplesmente Começa a dormir do nada, né? Então não Posso publicar nosso Projeto menor, posso publicar Horrível, tudo bem A gente não esperava grandes coisas de vocês Meus amigos, vamos com o puzzle Novamente E... What? Você é o cara Que chega atrasado, isso é ruim Ok, ok, e vocês vão fazer Todo o resto também, continue Hum... Ok, whatever A gente quer treinar, vocês Preciso de mais um cara, preciso contratar mais um cara Mas esse cara aqui que começa a dormir do nada Eu não quero, né? Faz sentido, esse jogo aqui vai terminar primeiro, provavelmente Que é um jogo de menor qualidade Ah, um detalhe Que... Um detalhe que eu achei bem, bem, bem legal É que quando eles estão trabalhando Dependendo no que eles estão trabalhando A mesa deles aqui mudam Isso é sensacional Eu adoro detalhes desse tipo em jogos E esse é um tipo de detalhe que eu acho que acrescenta muito No jogo Ok Perfeito Vamos publicar isso aqui Eu acho que eu vou fazer uma pequena campanha também Ah... Um jogo muito bom Legal E vamos publicar esse menor aqui também Ok Vamos pra mais uma publicação Vamos fazer um pequeno Vamos fazer um jogo que seja mediano nas coisas Um jogo de action Ok Ah... Arroy Core Beleza Você, você, você e você Vamos ser responsáveis pelo Arroy Core Vamos utilizar todas as unidades de baixo Perfeito E agora Os outros caras Eu quero trabalhar num outro projeto Micro Project Simulation Não A gente está trabalhando com puzzle E vocês vão trabalhar com puzzle Na verdade, você vai ficar por conta do resto Ok Essa arte está subindo muito devagar Isso está começando a me incomodar Perfeito Create Ok Tem caras para ser contratado Na verdade tem Legal Já vamos imediatamente treiná-lo Você Eu quero treinar em... Na história do jogo Ok Let's do it Depois que o treinamento ficar pronto A gente vai poder fazer jogos de pequena escala também com eles O que ajuda... Ajuda ainda mais no treinamento Eu posso realocar para Vancouver mesmo por enquanto Não vou fazer Ah, na verdade a minha missão agora é ir para Vancouver mesmo Então talvez eu faça isso No próximo dia eu farei isso Ok, 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 ok Já pode ser publicado Publish Skip Ok, ok, ok Ah... Eu só quero dar uma olhada Assim, nesse momento temos quatro caras disponíveis E na verdade temos O que me deixa feliz Ah, eu vou fechar isso aqui Vamos lá Novo projeto Pequeno Vamos com um puzzle mesmo Porque por enquanto eu estou treinando o Jason na arte Na arte da arte Ok, vamos utilizar Todas as nossas ferramentas disponíveis Vamos criar isso aqui Ah, eu tenho que mudar o escritório de lugar Para que as demais... As demais... Ferramentas fiquem disponíveis E não só ferramentas Outras coisas também Eu sempre tenho que estar mudando o meu escritório de lugar Eu me lembro quantos lugares exatamente temos para ir Mas temos alguns Ok... Continuar... Perfeito... Ah, eu queria realocar Alguém me lembre Não deixa eu clicar ali, por favor Alguém me segure Ok... Você também... Live Super Eles estão discutindo o jogo? Não, na verdade eles já estão fazendo E esse é um jogo de action Que está pronto Vamos publicar isso aqui Fazer uma pequena campanha Legal Perfeito Vamos para mais um jogo Pequeno Eu quero um jogo Que seja... Que tenha... Um... Um jogo de aventura Que tenha mais sobre a história do jogo E eu costumo gostar da história de jogos Continue Legal Vamos tirar todas as nossas ferramentas Truth Loops WordPod Photoshop Uniter Sensacional os nomes Os nomes É uma coisa que eu... Que eu adoro no Mad Games Tycoon Que sempre que uma ferramenta Ou um jogo é lançado Ou um estúdio aparece São... São nomes baseados no... Na vida real E eu acho isso sensacional Vamos realocar para Vancouver De uma vez por todas Ok... Estamos em Vancouver Uma das coisas boas em Vancouver É o que? Alguém se lembra Quanto que eu precisava Para aumentar Para expandir o tamanho do meu escritório? Alguém se lembra? Estamos atrás do Vampire Isso me deixa triste Estúdio Info Spend 100 milhões Holy crap Precisamos de muito dinheiro Talvez daria para colocar Mais dois trabalhadores aqui Não é impossível E começar a fazer Jogos de... De escala maior ainda E na verdade Eu acho que dá Vamos fazer isso Vamos... Fazer isso aqui Fechar isso aqui Essas plantas Eu vou movê-las Deixa eu pensar Uma, duas, três Então eu preciso mover Essa planta aqui Eu preciso movê-la Para cá talvez Preciso de mais dois caras Eu posso colocar aqui Aqui Essa planta vem para cá Essa planta poderia Vim para cá também Eu posso colocar Mais uma mesa aqui Uma, duas, três, quatro, cinco E toda a equipe Poderia reunir aqui E as workstations Eu posso colocar Por exemplo Aqui Ok, gostei Gostei, gostei Vamos colocar mais Workstations aqui Ah, eles estão mandando Eu expandir Meu território Ah, na verdade eu posso Ah, gostei disso O... Ok Vamos vender Essas paredes aqui E eu economizando espaço Holy crap Ok Eu tenho que especializar Mais um trabalhador Eu vou fazer isso Em algum momento Eu gostaria de clicar E segurar aqui Simplesmente E... E... Aumentando isso aqui Ok Ahm Mas de qualquer forma Eu ainda vou Colocar mais uma mesa aqui Tenho dois Negócios de treino aqui Eu vou Comprar mais duas workstations Uma aqui E outra aqui Perfeita Perfeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Legal E eu vou Fazer isso Só isso Não tem mais nada a fazer Isso aí Vou colocar uma estátua Ah, gostei da estátua Vamos colocar uma estátua aqui Simplesmente porque eu achei a estátua legal Ahm, ok Vamos fechar isso aqui Quero contratar nossos trabalhadores Vamos ver se tem Ah Não temos trabalhadores disponíveis Vocês estão fazendo As duas equipes estão trabalhando nos jogos? Ahm, na verdade estão Ok Vamos simplesmente Esperar Ahm Os jogos ficarem prontos Estamos fazendo um dinheiro mensal Interessante O que é bom O que é bom 10 milhões para contratar 10 funcionários? Por que? Por que esse balanço aí? 10 milhões para 10 funcionários Olá, meus amigos Vocês estão demorando muito Vamos lá Precisamos lançar jogos Day Games É o nome de um jogo É um jogo de aventura Ok É um bom nome para um jogo de aventura E Life Supper Super De puzzle Esse não faz sentido nenhum Ah Eu não vou fazer nenhum tipo de publicidade Porque eu não Eu não espero que o jogo seja tão bom Ah Eu vou continuar treinando Rolling Plane Talvez Ok Ah, na verdade Eu estava treinando arte com vocês Não Então vamos com a arte Hum Se bem Que eu poderia começar a treinar outra coisa Vamos com o jogo de simulação Com você Ok Ah Perfeito Create Isso aí Isso aqui vai ficar por conta daquilo ali E a outra equipe vai publicar o Day Games Vamos fazer uma publicidade maior Talvez Vamos fazer uma publicidade maior Ah Legal É um jogo que ganhou 5 estrelas em quase todas as revistas Isso me deixa feliz Ah Sim Isso foi uma coisa que me chamou a atenção A primeira vez que eu vi esse jogo também Que os gráficos O 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 você se vocês ok eu acho que eu posso especializar ainda mais nossos trabalhadores talvez eu faça isso talvez eu faça isso eu quero contratar alguém aí o que legal você é muito caro você chega mais cedo do que o normal mas você é lento pra meu deus que os caras caros tem esse cara que não vamos contratar você e eu vou te especializar imediatamente na arte photoshop ok vou começar a treinar esses caras também nas outras ferramentas eu acho importante fazer isso continue ok agora temos um de machine studios wood machine studios a double pine a intro studio software e a vlampear os quatro caras semelhante para explodir o escritório esse jogo tem verbo federal estadual para custar tanto é mais ou menos nesse nível aí sergio ok o estúdio mais produtivo foi quem o de machine e em nosso primeiro legal agora o estúdio mais consistente que colocou o conteúdo de alta qualidade que colocou o conteúdo de alta qualidade eu acho feliz agora o estúdio que fez mais dinheiro vamos ver quem vai para o de machine legal será que a gente já vai ganhar todos os prêmios aqui eu fico feliz com isso e o maior estúdio que contratou a maior quantidade de equipe de pessoas é com certeza não vai pra gente a blumper maldita legal 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 fico feliz temos alguém aqui você 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 não vou contratar ninguém desses caras ok 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 especializei um work e agora eu tenho que publicar um jogo com a qualidade maior que 400 não vai ser difícil fazer isso já que a gente está sempre atingindo mais que 400 legal esperar nossos trabalhadores voltarem agora provavelmente a gente pode contratar outros caras que não sejam tão ruins você tem trabalho de melhor qualidade mas você vai à geladeira muitas vezes tudo bem tudo bem porque ele produz trabalho de boa qualidade então eu também vou te treinar eu não me lembro no que eu estava treinando meus amigos eu quero ir na informação dos estúdios não a ordem eu quero dar uma olhada nos meus trabalhadores tem algum jeito fácil acho que não tem chato você codificação a não é só olhar aqui você na arte ok então você na verdade eu vou te especializar em codificação acho melhor treinar você a você e não você na verdade não tem especialização nenhuma eu vou treinar você em codificação e eu need it ok let's go lançar mais dois jogos continuar treinando nossos amigos e tudo vai ficar muito bem 620 631 ainda falta bastante de codificação a ser feita talvez a gente atinja nosso maior score nesse jogo aqui é legal 225 e eu vou colocar mais duas cadeiras de treinamento aqui para treinar uma equipe inteira de vez ok 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 isso me agrada publicar esse jogo publish vamos fazer uma campanha pequena porque não é um que eu não tinha só 684 de score ou quem o que legal vamos treinar esses caras agora eu quero treinar você semana no maias art e você vai ser treinado no super range em trem você vai ser treinar treinado em na história no word não vamos usar o word pedro mais vamos usar o word você vai Vai ser treinado no som do Frog Ok Eu tenho quantas pessoas paradas Só pra ter uma ideia, duas pessoas paradas Eu Deveria Começar a produzir Conteúdo pequeno aqui com eles Vamos lá, na verdade eu vou fazer isso New Project Micro Horror Continue Não, Horror é som Então não, New Project Puzzle, ok Horror, Perfeito Isso aí você E vocês vão fazer o restante do trabalho também Continue New Project, Perfeito Create Só pra dar uma pequena experiência aqui pra eles Ok, discutimos sobre o jogo Imagino que eles vão lançar o jogo agora Hum, agora o treinamento Aparentemente demora bastante Legal isso Talvez eu deva colocar mais uma geladeira Mais um Colocar isso aqui Obviamente horrível Mas tudo bem Isso aqui eu também não vou fazer campanha Não ficou tão bom assim New Project Small novamente Vou lançar um jogo aqui de puzzle Não, na verdade Estava me descobrindo com simulation Hum, você Você Simulation Simulation agora Continue Tudo isso, ok Um novo projeto Mas agora um pequeno Com Podemos ir com simulação também Só pra sempre estar fazendo O mesmo tipo de jogo Não tem que ficar modificando ali Só pra clicar mais rápido Isso é a verdade Continue 51% Meu Deus O treinamento da segunda parte É bem pequeno Porque um projeto Não tem What? Eu preciso de uma De uma sala com 4 slots Ah, tudo bem Entendi Vocês estavam esperando os caras aqui Porque eles não foram pra cá Ah Malditos Parem de me enrolar O Deus Croft Está demorando muito Jogo de simulação Legal Continue 146 mil Eu tenho que publicar Um jogo de escala média Tudo bem Eu vou fazer isso Assim que esses caras Assim que eu treinar As duas equipes Ah Aparentemente A primeira equipe Já terminou o treinamento Vou publicar isso aqui Não vou fazer campanha nenhuma Publish Ok Ah Eu tenho esse jogo Aqui sendo feito ainda Por enquanto Não vou modificar Small Ralph James Simulation Vou pegar minha melhor equipe Aqui Continue Legal Vamos utilizar A ferramenta máxima E Eu vou Fazer um novo projeto 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 Pequeno Simulation Simulation Também Com vocês Perfeito Continue Create Perfeito Let's do it Vocês estão parados O Eddie E o William Por que? Eu tenho pessoas paradas mesmo? É isso? Na verdade não Não deveria pelo menos Assim que essa equipe aqui Terminar o projeto Está onde? É você na verdade Que é o projeto dele Certo? Só falta a parte da codificação E o cara da codificação É o Gabe Vamos lá Gabe Pô Pô mano E aí? Vamos publicar isso aqui Usar uma campanha pequena Whatever Perfeito Eu vou publicar esse pequeno aqui também Perfeito E eu vou começar a treinar esses caras novamente Primeiramente o Gabe Surreal Engine Train Agora o Jensen O Mayans Train É você No Sound Frog Ok Train E você No Word Para digitar no WordPad Legal Eu vou fazer um novo projeto pequenininho aqui Simulation mesmo Ok Continue Create Perfeito Let's do it Um Tchau